Na cidade de Patinga, a polícia investiga a morte de uma mulher de 32 anos que vivia como moradora em situação de rua. Aí ó, a vítima foi espaqueada várias vezes em um antigo alojamento abandonado de uma faculdade no bairro Bom Retiro. É, ontem a gente falou desse caso aqui, né, no Balanço Geral. Agora a Gisele Ferreira e a Rodney Ferreira trazem a reportagem completa. Pode balançar. Carolina de Paiva Taveira tinha 32 anos. Ela foi encontrada morta em cima de um colchão deste imóvel abandonado. No corpo, havia ferimentos provocados por golpes de faca no pescoço, na cabeça, nos braços e nas mãos. Quatro jovens foram detidos, suspeitos de participação na morte de Carolina. E esses indivíduos, eles eram alvos das nossas intervenções, sejam elas em abordagens, sejam elas em recebimento de várias denúncias que tínhamos recebido, a gente tem recebido da própria comunidade, então esses indivíduos, eles já eram alvos desses trabalhos que a gente desenvolvia. Carolina estaria vivendo nas ruas e seria usuária de drogas. De acordo com a polícia, o assassinato pode estar relacionado às últimas ocorrências de tráfico de drogas em Ipatinga. No último domingo, um adolescente de 17 anos foi apreendido e um homem de 20 anos peso pela suspeita de tráfico de drogas. Com eles, os militares apreenderam um revólver, drogas, munições e balanças. Um dia depois, na segunda-feira, a mãe do adolescente chegou a ser presa. Na casa dela, a polícia apreendeu duas armas de fogo, entorpecentes, dinheiro e um caderno com supostas anotações do tráfico. De acordo com a polícia, a mulher de 32 anos atuava como uma espécie de aviãozinho no grupo. Um adolescente de 17 anos, que havia sido apreendido no último domingo e depois liberado, confessou o crime. Ele foi apreendido novamente e outras três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no homicídio. Assim que o menor foi liberado da delegacia da apreensão que nós realizamos na segunda-feira, foi liberado por volta das 20 horas, ele foi em casa e depois que ele foi em casa, ele saiu para a rua e não mais voltou para casa. Nós conseguimos, então, informações de que ele e os outros partícipes desse crime, a princípio os suspeitos de partícipes desse crime, estariam juntos procurando esses usuários de drogas, que seriam a Carol e um outro usuário de droga, que a gente não vai divulgar. Mas, para cobrar deles, entre aspas, cobrar dele essas perdas que eles estavam tendo. E, principalmente, também porque a mãe do menor, ela foi flagrada na associação para o tráfico. Então, isso causou uma revolta neles e eles foram praticar esse crime. O corpo dela foi localizado por volta das 17 ou 18 horas de ontem, porém, ele já havia sido, ela já havia sido, já haviam tirado a vida dela há mais tempo. Tempo que, digamos assim, há mais horas, né? Quem vai precisar a hora da morte dela vai ser o IML que está fazendo os exames necessários. A arma do crime não foi localizada. Quatro pessoas que serão investigadas aí como suspeitas, né? É, tem que ser esclarecido isso aí, né, gente? Não é tão vardia danada, viu?